O arrebatamento só vai acontecer uma vez, quantas vezes igreja? Uma vez, nós só vamos ter uma chance, uma única oportunidade, quando ele diz que aí vem o esposo, sai ao encontro, as virgens se levantaram, as que estavam com a lâmpada acesa, entraram, e as que estavam com a lâmpada apagada, pediram, oi, dá o azeite de vocês, elas disseram, não, para que não falte para nós, vão comprar, enquanto elas foram comprar, o esposo chegou, e as que estavam preparadas entraram, pode ler para você ver, e a porta se fechou, o que quer dizer isso, a porta se fechou irmão? A oportunidade acabou, a oportunidade cessou, não haverá mais chance, não haverá mais oportunidade, depois que Cristo tira a igreja, e aí o que é que vai acontecer, que Jesus mostra aí em Mateus 25, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é isso aqui ó, no verso de número 12, verso 11, e depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, começaram a bater, e o que é que representa bater, em Mateus 7, bater, bater quer dizer oração, bater e abrir-se-vos-á, começaram a bater, e Ele respondendo dizendo, eu não conheço vocês, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir, o que é isso irmão? Os crentes, as pessoas irmãos, que conhecem a mensagem do arrebatamento, as pessoas que já estiveram na igreja, ou que estão na igreja, que estão com a lâmpada se apagando, não estão se preparando para o dia de Cristo, quando Cristo vier, eles vão saber, que a igreja foi arrebatada, porque eles conhecem a doutrina, eles vão olhar para o céu, e vão saber que a igreja está no céu, gloriosa, vestida de noiva, abraçando o esposo, e nunca mais terá sofrimento, e os que ficarem, vão ficar batendo na porta, como Jesus falou, batam na porta pedindo para abrir, vão cair em clamor, em súplica, orações de súplica, e clamor, e o que Jesus vai dizer para eles, eu não conheço vocês, porque não haverá mais oportunidade, depois que Cristo arrebatar a igreja irmão, não haverá mais chance para ficar, para quem ficar, coloca isso na tua mente, em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia fala de duas ressurreições apenas, e Ele diz assim, bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse não tem o poder, a segunda morte, tem Apocalipse 20, agora me diz uma coisa, se o pessoal que ficar, e não quiser colocar o selo da besta, como eles dizem aí, os pregadores, os filmes, não, mas o pessoal que ficar, se não botar o selo da besta, vai ser salvo, então, para não colocar o selo da besta, eles vão ter que morrer, porque eles vão matar, e se eles matar, porque não quiseram aceitar o selo da besta, então eles vão ter que ressuscitar, para entrar no reino de Deus, e como é que eles vão ressuscitar, se a primeira ressurreição já aconteceram, para eles ressuscitarem, precisa haver uma segunda ressurreição, então, bem-aventurado e santo, é quem participa da primeira ressurreição, sobre esse não tem o poder, a segunda morte, depois do milênio, é que vai acontecer a segunda ressurreição, e a condenação do resto do povo que ficou.